Hoje nós vamos então para a nossa sexta aula, a gente vai tratar do assunto de Israel, que é um assunto muito controverso, então eu acho que vocês puderam talvez dar uma olhada aí na alguma coisa que eu mandei de leitura, mas existe, claro, uma ênfase muito forte no dispensacionalismo sobre a ideia de que Israel tem que ser o Israel da nação de judeus e tal, e estão nessas feitas do Velho Testamento para eles, tem que se cumprir com eles, e tem várias outras posições aí, pessoas que falam coisas diferentes, então isso é um assunto extremamente importante a gente trabalhar. E o que eu vou fazer hoje é começar olhando com vocês algumas passagens do Velho Testamento e a gente vai fazer um passeio pela Bíblia para falar sobre o que é o conceito bíblico de Israel, porque muitas vezes a discussão sobre se existe um propósito de Deus futuro com Israel, se a Bíblia prediz que vai haver uma conversão de judeus no futuro, gira em torno de Romanos 11, o pessoal vai para lá e já faz ali o seu estudo. Eu acho que pular direto para Romanos 11, sem ter o entendimento necessário do que a Bíblia diz sobre o assunto, é realmente sabotar o entendimento, porque é muito fácil a pessoa fazer uma apresentação de Romanos 11 e trazendo certos preconceitos que não foram avaliados. Então a gente vai fazer isso, a gente vai olhar primeiramente como que o termo Israel usava na Bíblia. É claro que o termo Israel vem lá de Gênesis, quando Deus mudou o nome de Jacó. Jacó, a Bíblia, que eles deram para ele quando ele nasceu, que não era nada muito legal, enganador, mas Deus mudou para Israel, significando príncipe para com Deus. E você vê isso aqui em Gênesis 32, o verso 28 diz, Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Também Gênesis 35, o verso 10, fala assim, Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, e lhe deu o nome de Israel. Então, a partir desse momento, você vai vendo aí no livro de Gênesis, você encontra esse indivíduo, Jacó, sendo chamado de Israel. Isso é interessante, porque é um sentido já da palavra Israel na Bíblia. Você tem então Israel referindo-se a um indivíduo, o indivíduo que se chama Jacó. E depois você percebe que vira o nome de uma nação, e eles chamam a nação de Israel. Quando você tem o reino dividido, o reino sul, no qual fica Judá e Benjamim, é chamado de Judá, e o reino norte é Israel. Então, a palavra Israel tem vários sentidos assim. Agora, dos vários sentidos que tem a palavra Israel na Bíblia, o mais importante a gente atentar é o fato que Israel é usado como um nome para o povo ali, que existe como aquela nação, pessoas ali da descendência de Abraão e outros agregados, mas também como um ideal, que é o povo santo, o povo salvo de Deus. Isso também é um uso que você encontra no Velho Testamento. Então, eu quero mostrar algumas passagens assim, e a gente tem que estar atento a isso, porque, de novo, aqui a gente entra numa questão que o Velho Testamento traz uma verdade que muitas vezes não é observada. Quando chega o Novo Testamento, Jesus chama atenção a realidades do Velho Testamento, que eram muitas vezes ignoradas, e ele explica o sentido correto do Velho Testamento, que muitas vezes as pessoas não estavam captando, e isso aí ajuda a igreja a tomar o rumo certo. Na leitura do Velho Testamento mesmo. Então, Números 23, verso 21, tem essa questão aqui, onde Deus não deixou que Balaam maldoçoasse Israel, mas ele, na verdade, o obrigou a falar bênção ao invés de maldição, e diz assim, Ele, no caso Deus, não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se houve a aclamação de um rei. Estou usando, nesse caso aí, a versão ao meio do século XXI. Jeremias 23, verso 5, diz assim, Então, essa frase aqui, De novo, aí você tem uma promessa que é muito grandiosa para o povo de Israel, no sentido em que Israel será abençoado nos dias do Messias, que virá, do renovo de Davi. No capítulo 41 de Isaías, a gente encontra uma passagem também que fala coisas, assim, promessas extraordinárias para Israel. Peça atenção nisso aqui, o verso 8 diz, Mas tu, ó Israel, servo meu, Tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, e te escolhi, e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Veja que as promessas, assim, grandiosas você tem aqui para Israel. Deus é amigo de Israel, Deus sustenta, para não ter medo, os outros serão envergonhados, porque os outros são os que confiam em ídolos. Mas Israel é quem confia no Senhor. Os outros vão ser reduzidos a nada, mas Israel não tem nada para temer. Capítulo 45, verso 14, diz assim, Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, e se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Então, a promessa aqui é que viria um dia em que esses gentios iriam se prostrar perante os judeus, e dizer, só vocês é que tem Deus mesmo, vocês é que são os benditos, o povo de Deus e tal. Verso 15, Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão, e serão confundidos todos eles. Cairão a uma, em ignomínia, os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo, pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Isso aqui, obviamente, estamos falando de salvação no sentido espiritual, no sentido mais pleno. Não é uma salvação de uma batalha, uma coisa assim. Israel será salvo, com salvação eterna. Não serão envergonhados por toda a eternidade, não serão confundidos por toda a eternidade. Essa aqui é a promessa de salvação. E a promessa dirigida a quem? Israel. Isso é prometido para Israel. A gente tem que estar bem atento a isso aqui. O verso 22, nesse mesmo capítulo, continua e diz assim, Olhai para mim e sede salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é. e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua jurará. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Ok, então, essa palavra aí é muito importante a gente observar. aqui a Bíblia diz que Israel será salvo com salvação eterna, a descendência de Israel, toda ela, toda a descendência de Israel será justificada no Senhor e a descendência de Israel em sua totalidade se gloriará nele, se gloriará no Senhor. Então, essas são palavras que são extremamente importantes de entender e a gente encontra essa linguagem no Novo Testamento. Isso não é uma coisa que você vê só no Velho Testamento, não. Hebreus, por exemplo, capítulo 2, verso 16, diz, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Está vendo como que está usando o mesmo tipo de lógica? Existe um povo que nós chamamos de descendência de Abraão e Jesus socorre a esses aí. É esses que ele socorre, né? Ele salvará o seu povo dos pecados dele e aquela coisa toda. Então, quer dizer, isso aqui não é uma coisa que você encontra só no Velho Testamento. Agora, no Velho Testamento, eu quero enfatizar que esse não é o único sentido em que a palavra Israel é usada e é óbvio que não, tá? E a gente tem que entender que a Bíblia não está fazendo uma garantia que quem é Israel segundo a carne, para usar o termo do Novo Testamento, quem é Israel no sentido de é ali da descendência de Abraão, automaticamente tem salvação porque a Bíblia diz que toda a descendência de Israel será salva. E você sabe que isso era um debate no período em que Jesus esteve aqui na Terra? Houve exatamente esse debate. Os judeus tinham essa contenda, né? Então, tinha umas coisas ali entre os judeus que eram umas coisas assim, bem tolas, né? Que eles diziam que se o sujeito nasceu judeu, então ele está salvo, né? Ele está dentro da aliança, ele foi circuncidado, então ele está salvo. Isso aí, assim, mesmo que ele apronte e faça coisas horríveis, não, mas ele vai ter salvação porque ele é de Israel. A Bíblia fala toda a descendência de Israel será salva com salvação eterna. E eles estão interpretando dessa maneira, ok? Isso aí era uma coisa assim, é de uma tolice tão grande, tem até escrito aí de Rabino, onde eles falam coisas assim, que Abraão fica nas portas do inferno, né? Ele fica plantado ali na porta do inferno e quando passa uma pessoa que morreu, ele examina, né? Se não é um judeu, mas se for um judeu, aí ele não deixa não, né? Porque ele examina e da maneira que eles retratam a coisa, por estúpido que seja isso, eles falam que ele confere se o cara é circuncidado, né? Ou seja, ele é inspetor de prepuço, né? Aí fica lá olhando isso e vê. Aí quando a pessoa é circuncidada, não, esse é meu, esse é dos meus dados da aliança aí, não deixa ele ir para o inferno. Quer dizer, é todo a esse ponto o negócio. E isso é importante você entender porque os judeus estão baseando isso nessa leitura do Velho Testamento. eles estão tomando Israel como um sentido simples. Israel é Israel. Ok? Ou seja, parece assim, parece um dispensacionalista falando. Então, o que você nota aqui é que o Velho Testamento também fala de Israel em outro sentido. Muitas vezes. Mostra Israel sendo rebelde, Israel rebelou, o segundo Senhor esqueceu, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não tem entendimento e toda aquela coisa. Quer dizer, constantemente você vê isso. Eu não posso fazer uma lista exaustiva disso aqui porque a gente ficaria aqui vários dias só lendo textos. Mas olha essas coisas aqui. Isaías 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Aqui se usa Israel, mas de uma forma diferente. Nem todos os de Israel vão ser salvos, mas o renovo vai ser beleza, vai ser a glória daqueles que são de Israel que forem salvos. Vai ter uma parte aí que vai ser eliminada, que não é contada. Mas aqueles que estão inscritos em Jerusalém para a vida, esses são salvos. Não é todo mundo de Sião, não, os restantes. A ideia de um remanescente. Então, qual que é? Todo Israel será salvo ou um remanescente será salvo? Os dois. Depende em que sentido você está usando a palavra Israel. Se você está usando Israel no sentido de a população que constitui ali aquela nação e que vem da descendência de Abraão, realmente, através de Isaac, Jacó, aí, nesse sentido, não. Esses não são todos salvos, não. Na verdade, o remanescente desses é que é salvo. E, no entanto, a Bíblia diz que todo Israel será salvo. Então, você precisa de estar atento a isso no Velho Testamento. Israel é tratado dessa maneira. Então, tem Israel em dois sentidos. Vamos olhar outra passagem aqui, Isaías 48, e veja que a palavra Israel aqui não se aplica a um grupo que a totalidade dele é salvo. Isaías 48, 1. É importante você observar essa frase aqui. Que vos chamais pelo nome de Israel. Ou seja, Isaías está dizendo, eu estou dirigindo essa palavra agora a um grupo que a si mesmo se chamam judeus. Mas, eles não são em verdade e em justiça. Ok? Eles se intitulam em Israel. Agora, eles são descendentes de Abraão? Claro. Eles são da linhagem de Judá? Sim, eles são. Eles são. Isso aí não é a questão física. Isso eles são. Mas, a Bíblia aqui está dizendo que aqui nós temos um povo que se chama. Então, tá. Vamos aceitar que o nome deles é Israel, então. Mas, apesar que eles não são realmente o que a gente tem em mente muitas vezes quando a gente fala em Israel no sentido melhor da coisa. Verso 2. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas já desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as à minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram porque eu sabia que eras obstinado e a tua serviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo e tu dei a conhecer antes que acontecesse para que não dissesse o meu ídolo fez essas coisas ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Ok, então Isaías aqui está falando com o povo que a si mesmo se chama Israel. Eles são da descendência de Israel realmente. e eles tomam sobre si o nome de Deus mas eles também têm ídolos. E eles têm essa coisa eclética que você vê que vai acontecer aí na identidade de Israel até quando Deus destrói lá o templo o pessoal lá nos dias de Jeremias está dizendo o quê? Templo do Senhor é este. Nós somos servos do Senhor. E tem lá outras adorações de tudo quanto é divindade pagã misturada. Então, quer dizer aquilo ali é Israel? Sim. Deus não destruiu não foi Israel através ali da Babilônia? Foi, ele destruiu Israel. Mas existe um outro sentido em que a palavra Israel é usada que não se aplica àquela turma toda ali e aí a gente tem que ver isso aqui. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele explicou isso da seguinte forma veja comigo Romanos 9 do verso 6 em diante ele diz Primeira coisa aqui o apóstolo Paulo está dizendo olha gente essa ideia que você tem circulando aí que os judeus usam para rebater o cristianismo e dizer assim não Jesus não era o Cristo não tem como ter sido sabe por quê? porque os judeus acreditaram nele a maioria não como que ele é então o Messias de Israel? Essa era a argumentação e a argumentação é a promessa de Deus é de salvar Israel o povo então eles é como se estivesse assim a rejeição deles de Jesus desqualifica Jesus que Jesus só pode ser aprovado se ele for aprovado por eles essa é mais ou menos a argumentação dizer que Jesus é o Messias obriga a dizer que a maioria dos judeus são perdidos como que você pode acreditar que a maioria dos judeus são perdidos? a Bíblia diz que a descendência de Israel toda será salva pegou a ideia? aí estão dizendo então as escrituras dos profetas lá atrás dizem isso então não tem como Jesus ser o Messias Paulo diz não não vão pensar que a palavra de Deus falhou não porque vão lá nem todos os de Israel são de fato israelitas e ele começa a provar isso ele diz ó primeira coisa não é verdade que Abraão teve um filho chamado Ismael mas que foi dito em Isaac será chamado a tua descendência? então aí que está não vem com essa história de que a descendência física de Abraão garante alguma coisa que não garante isso aí assim é tão antibíblico quanto o início dessa história toda lá em Gênesis lá no início você já tem Ismael que não conta como povo de Deus mesmo sendo descendente e depois você tem mais verso 8 isto é estes filhos de Deus não são propriamente os da carne os da carne veja a linguagem que ele usa os da carne que Paulo vai usar a expressão Israel segundo a carne para distinguir do outro sentido em que Israel é usado mas ele diz não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa então quando diz lá toda a descendência de Israel será salvo quem que deve ser considerado como descendência? os filhos da promessa agora definitivamente Paulo não está usando filhos da promessa da maneira que os presiderianos usam que os presiderianos usam filhos da promessa como os filhos dos crentes Paulo está dizendo os eleitos e tem filhos de crente que não é eleito então assim a linguagem bíblica filhos de promessa filhos da promessa não tem a ver com os filhos de pais crentes qualquer forma o verso 9 porque a palavra da promessa é essa por esse tempo virei e Sarah terá um filho e não somente ela mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac nosso pai e ainda não eram os gêmeos nascidos nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse não por obras mas por aquele que chama já lhe fora dito a ela o mais velho será servo do mais moço como está escrito amei a Jacó porém me aborreci de Esaú e o que Paulo faz aqui ele diz quadro 2 primeiro quadro foi Ismael filho de Abraão não é filho da promessa não é Israel o que é descendência Isaac sim Ismael não e não só isso você também tem Jacó sim Esaú não então quer dizer se lá atrás a gente vai vendo essa realidade você pode descartar essa ideia de que é uma coisa assim que Deus tem um compromisso com descendência física de Abraão que quando ele fala nesse sentido que toda descendência de Israel será salva isso é uma coisa que garante essas pessoas salvação por causa de sua linhagem étnica então o apóstolo Paulo está assim trabalhando isso já no Novo Testamento agora no Velho Testamento você precisa entender que dentro da tipologia lá que você tem existem realidades que o Velho Testamento apresenta onde Israel é simbólico Israel faz um papel tipológico o texto que eu enviei para vocês que é do livro Aliancismo Progressivo ele mostra como Israel é um tipo a nação é um tipo de Cristo isso também está na Bíblia isso é uma coisa muito importante entender eu não vou trabalhar isso aqui na aula então se você quiser pegar esse conceito leia o texto lá agora existe também o fato que Israel também como nação é um tipo dos eleitos é um retrato do povo eleito do povo salvo então você vê isso por exemplo na Páscoa aqueles que tiveram sangue colocado sobre a porta eles não foram mortos pelo anjo da morte eles não foram visitados pela morte mas os outros o restante sim e a ideia ali representa aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo são salvos agora ali aquela população de Israel que teve ali então o sangue pintado nos umbrais comeram do cordeiro Pascal eles eram salvos? quase que nenhum deles a grande maioria não era tanto é que quando eles saíram foram lá para o deserto só ficaram dando trabalho nem puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade deles mas no entanto a nação ali que observou o rito comeu do cordeiro comeu a carne do cordeiro e colocou o sangue nos umbrais das suas portas representava simbolicamente os que estão salvos pelo sangue de Jesus que é o nosso cordeiro Pascal entende? o simbolismo ali então a nação aqui representa alguma coisa e você tem também a mesma coisa no caso do sacrifício onde eles faziam o dia da expiação em Levítico 16 isso é bem interessante Levítico 16 o momento ali do dia da expiação verso 17 diz assim nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel o verso 34 isso vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés então uma vez por ano em Israel era dia da expiação o Yom Kippur que eles falam e o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com o sangue do animal abatido ali para derramar no propiciatório e ele entrava como um representante de Jesus que é o nosso sumo sacerdote e ele entrava representando o povo perante Deus para fazer expiação pelos pecados de quem os filhos de Israel tanto é que ele levava no peitoral doze pedras representando as doze tribos de Israel e ele entrava ali então e ele não fazia expiação pelos pecados dos amonitas e nem dos eteus e nem dos egípcios e nem dos babilônicos e nem de mais ninguém ele fazia expiação pelos filhos de Israel e isso representa o que Jesus que faz expiação por quem pelos eleitos você vê que a nação física de Israel representa então os eleitos de Deus todas as épocas porque você tem que entender que ali a encenação são as doze tribos de Israel mas Jesus fez expiação por exemplo por Noé que não era das doze tribos de Israel ele era antes até da existência de Israel Jesus fez expiação por pessoas salvas de outros povos mesmo até naquele período ali que não chegaram a se tornar parte do povo de Israel mas que foram salvos então a nação de Israel tem uma função tipológica também nesse sentido agora quando você entende isso você percebe que às vezes o que a Bíblia está fazendo está usando Israel a palavra Israel como um termo para a nação que pode servir de tipo para os eleitos de Deus e às vezes para aquilo que é tipificado de modo que às vezes o que acontece é aquele povo espiritual que se tem em vista representar através da nação física chamamos ela também de Israel isso já no Velho Testamento não é uma coisa do Novo Testamento bem, então se você entende essas coisas aí você vai perceber que lá no Velho Testamento existem profecias que mostram pessoas de outras nações sendo agregadas para dentro de Israel e se tornando também adoradores de Deus e você nota que não é exatamente uma conversão ao judaísmo necessariamente que teria que ser o cumprimento disso eu não vou trabalhar muito isso agora não ou lá no futuro a gente vai olhar algumas profecias e ver como que é na questão de guardar a festa do tabernáculo não é exatamente isso que vai acontecer não mas mostra sim povos do mundo inteiro entrando na festa também fazendo as adorações judaicas ou se tornando adoradores de Deus se tornando Israel mas a maneira em que isso é colocado no Velho Testamento impede qualquer interpretação literal veja por exemplo Isaías 66 verso 18 aqui a Bíblia diz porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas eles virão e contemplarão a minha glória então veja a profecia futura todas as nações e línguas virão e contemplarão a minha glória glória de Deus o Deus de Israel verso 19 porém entre elas as nações um sinal e alguns dos que foram salvos enviarei as nações ou seja vou espalhar a gente aí para outros lugares a Tarsis a Pú a Lúdia que atiram com o arco a Tubal e Javã são lugares ali que nessa época eles saberiam de onde eles estavam falando até as terras do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim nem viram a minha glória eles anunciarão entre as nações a minha glória ou seja Deus está dizendo vai chegar um momento em que eu vou mandar missionários para todos os cantos da terra e gentios vão se converter a mim e vão confiar em mim verso 20 diz trarão todos os vossos irmãos dentre as nações trarão todos os vossos vossos irmãos está vendo que agora os que se convertem nas nações são chamados de irmãos dos israelitas trarão todos os vossos irmãos dentre as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte a Jerusalém aqui está ligando lá com o texto lá de Isaías 2 deixa eu repetir essa parte ao meu santo monte a Jerusalém diz o Senhor como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros a casa do Senhor também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas diz o Senhor agora isso aqui é o mais surpreendente Deus diz o que eu vou fazer eu vou converter pessoas de todas as nações eu vou trazer eles e eles vão fazer o que eles vão se juntar a vocês e vão se tornar adoradores de mim Deus falando e aliás eu vou pegar deles dentre eles dentre os gentios dessas nações que se converterem e eu vou fazer também que alguns deles se tornem sacerdotes e levitas mas pera tem jeito tem jeito conforme a lei de Moisés o regime de Moisés isso é possível é possível Deus consagrar gentios assim como levitas não isso seria uma quebra da lei isso aqui implica duas coisas primeiramente implica que o regime de Levi daquele regime de Moisés não é eterno aquele modo vai mudar porque senão você não pode ter gentios sendo sacerdotes levitas ele teria que ter a linhagem de Arão então o que a Bíblia está dizendo aqui necessariamente precisa ser computado você não pode chegar e falar assim de uma forma muito simplória não eu leio o Velho Testamento e eu interpreto literalmente interpreto literalmente isso aqui porque isso aqui está mostrando para você uma coisa que você precisa realmente enquadrar no seu sistema existe um modo previsto no Velho Testamento em que não judeus se tornariam inclusive sacerdotes e levitas e como que então a gente faz o sentido de tudo isso aqui bem o Novo Testamento como eu já indiquei ele indica tudo isso aí o Novo Testamento esclarece isso é só você querer ver que você enxerga João Batista chega e quando ele vai lá falando com o pessoal o pessoal precisa de arrepender precisa ser batizado e tudo para fugir daí da vindoura chega uma turma lá de fariseu gente arrogante cheio de justiça própria sem sinais de arrependimento nenhum e essas pessoas chegando ali para entrar na fila do batismo foram rejeitadas por João Batista Lucas 3 verso 8 ele diz produzir pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai a Abraão porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão ok então essa aqui é a primeira coisa que você deve atentar no Novo Testamento é isso que acontece também em Mateus então assim se você for lendo o Novo Testamento você vai desbarrar logo nisso aqui isso aqui é a primeira coisa que você precisa de atentar nós estamos tratando essa questão lá estão os fariseus com uma segurança que é qual você é salvo claro que você é salvo a Bíblia diz que será salvo toda a descendência de Israel eu sou da descendência de Abraão tenho por pai Abraão e João Batista ah não vem não não vem não para com isso cara isso aí não adianta nada isso aí não vale nada aliás você quer saber de uma coisa Deus pode pegar uma pedra e fazer uma pedra e virar filho de Abraão então vocês param com isso e essa é a ideia de que ele pode pegar qualquer coisa e fazer virar filho de Abraão é claro que você deveria fazer a ligação com a ideia que Deus pode pegar gentios também que tem um coração de pedra e transformar gentios em filhos de Abraão não vem me dizer que filho de Abraão é uma coisa assim lá que você precisa de ser da nação de Israel e tal continuando então Jesus Jesus entra em conflito com o pessoal aqui eles falando nós temos o pai Abraão João 8 verso 37 Jesus fala assim bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós eu falo das coisas que vi junto do meu pai vós porém falais das que vistes em vosso pai então lhe responderam nosso pai é Abraão disse-lhe Jesus se sois filho de Abraão praticai as obras de Abraão vezes que Jesus já falou com um si se sois filho de Abraão mesmo então faça o que Abraão fez existe esse sentido também que alguém é filho de Abraão pratica as obras de Abraão ok verso 40 mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus assim não procedeu Abraão vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe eles nós não somos bastardos temos um pai que é Deus e Jesus é claro vai dizer para eles que Deus coisa nenhuma de vocês são filhos do diabo mesmo então o que acontece nessa altura é que Jesus reconhece que eles são filhos de Abraão num sentido bem sei que sou esse descendente de Abraão mas existe um outro sentido em que eles não são de novo o que Jesus está fazendo Israel tem um sentido em que é Israel segunda carne e tem um Israel que é um Israel espiritual que nós podemos dizer que é o Israel de Deus propriamente João 1.47 quando Jesus viu Natanael Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito eis um verdadeiro israelita em quem não há dó o que ele chamou de verdadeiro israelita porque tem israelita de mentiria também tem israelita falsificada tipo os fariseus que foram lá e João Batista ah não vem não o negócio temos por pai Abraão esquece isso aí tipo esse povo que estava lá temos por pai Abraão e Jesus dizia assim eu sei que vocês são descendentes de Abraão mas vocês são filhos mesmo então façam as obras de Abraão quero ver então Jesus trata dessa maneira e Jesus constantemente mostra que gentios se tornam não judeus por crer em ele judeus no sentido de ser israel veja por exemplo Mateus 8 verso 10 ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em israel achei fé como esta digo-vos que muitos virão do oriente do ocidente e tomarão lugares a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas ali haverá soro e ranger de dentes então olha o que Jesus está dizendo pessoas vão vir de tudo quanto é lugar do mundo e vão tomar lugares com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ou seja vão estar com eles no mesmo reino que eles vão fazer parte vão ser parte do reino de Israel mas vai ter filhos do reino ou seja judeus é esteticamente falando judeus Israel segundo a carne que serão lançados fora que nem ter participação nenhuma Lucas 13 verso 27 mesma coisa mas ele vos dirá não sei de onde sois apartai-vos de mim vós todos os que praticais a iniquidade ali haverá soro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão Isaac Jacó e todos os profetas mas vós lançados fora muitos virão do oriente do ocidente do norte do sul e tomarão lugares a mesma no reino de Deus contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos ou seja tem gente aí de Israel que vai ficar de fora e tem gente que estava lá nos lugares que eles mais desprezam que vão entrar como Israel e de novo ele fala essa questão que eles vão tomar lugar com Abraão Isaac e Jacó os filhos do reino vão ver essas pessoas com eles no reino de Deus ou seja eles vão ser parte do reino onde Abraão Isaac e Jacó participarão e serão ali o reino desses do povo de Israel nesse sentido vai ter gentil fazendo parte disso aí e vai ter Israel lançado fora ok então de novo você nota essa mesma ideia e Jesus abordando um tema que está no Velho Testamento Jesus está mostrando que existe já no Velho Testamento essa ideia que a nação de Israel inclui gente que não é incluído no Israel espiritual e não é realmente descendente de Abraão e de Isaac e Jacó no sentido que importa para estar com eles no reino a parábola que Jesus conta em Mateus 21 é talvez a mais importante esclarecer isso eu quero olhar isso aqui com vocês porque isso aqui tem que ser levado em conta em qualquer discussão desse assunto também Mateus 21 33 atentar em outra parábola havia um homem dono de casa que plantou uma vinha cercou de uma sebe construiu nela um lagar edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores depois ausentou-se do país ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam os direitos que lhe tinham e os lavradores agarrando os servos espancaram a um mataram a outro e a outra pedrejaram enviou ainda outros servos em maior rumo trataram-nos da mesma sorte e por último enviou-lhes o seu próprio filho dizendo a meu filho respeitarão a lógica seria essa eles teriam medo de fazer alguma coisa com isso porque vai dar muito errado se eles mexerem com isso aí tipo assim eles não usariam só que verso 38 mas os lavradores vendo o filho disseram entre si este é o herdeiro ora vamos matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança isso aqui é um negócio assim é para qualquer pessoa que está ouvindo isso lá naquela época pensar assim que burro não dá zero para isso tudo o que acontece aqui é tão assim horrível porque numa situação dessas o que vai acontecer de matar o cara vai ficar por isso mesmo óbvio que não aí o outro vai ficar lá tipo assim eu perdi meu filho fica lá até morrer de velho aí eles ficam a herança dele não ele imediatamente vai buscar autoridades vai chegar lá eles vão ser julgados pelos crimes deles não vai ficar barato mas o raciocínio desse povo é burro desse ponto existe assim uma alfinetada que Jesus está dando aqui para os líderes lá de Israel que estão pensando assim né esse Jesus está roubando o coração do povo porque o povo antes gostava muito da gente adivinava muita gente a gente falava ele se espetava achava as grandes autoridades de Israel os grandes mestres da lei e agora Jesus chegou e está todo mundo olhando a gente com desprezo e ah esse negócio acabou com a gente a gente tem que fazer o seguinte matar Jesus tira ele aí a gente fica aí de referência e nós seremos os porta-voz de Deus o povo de Israel vai tudo dar ouvidos para a gente e olha que coisa mais assim absurda agindo assim com Jesus ia ficar desse jeito ia ficar eles lá sendo os médicos claro que não Deus vai destruir a nação de Israel vai acabar com eles vai acabar com aquele regime todo então quer dizer isso é parte da alusão aqui o verso 39 então diz agarrando o filho que representa Jesus lançavam-o fora da vinha e o mataram quando pois vier o senhor da vinha que fará aqueles labradores o povo que está ouvindo não tem dúvida nenhuma o pessoal está ouvindo assim chocado Jesus falava a história que chocava tá gente ele falava a história que o pessoal assim não sabia para onde estava indo na hora que ele escutava certas coisas olha é isso que vai acontecer na sua história bem o verso 41 responderam-lhe fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha deles para outros salvadores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos gente isso aqui é genial de Jesus porque Jesus consegue extrair deles a palavra Jesus contou a história onde eles mesmos falaram o certo tipo assim o que vai fazer com essa turma bem você vai arranjar uma forma bem criativa de matar as pessoas e tem muitas na história eles aplicavam várias tinha aquelas bandeiras de matar a pessoa que a pessoa morria uma morte assim indigna agonizante e era o tal do fazer perecer horrivelmente não vai chegar lá e falar assim aqui ó decapita ele não vai ser um negócio bem mais humilhante que eles vão passar ok e aí o que ele vai fazer ele vai fazer assim de todo jeito eu não vou pessoalmente ficar trabalhando a minha vinha não eu não vou ficar trabalhando a minha vinha eu vou arranjar outras pessoas mas já que aqueles eu matei eu vou passar a vinha a administração de outras pessoas gente correta gente que me paga o que é devido eles explicam isso para Jesus e aí Jesus aplica verso 42 perguntou-lhe Jesus nunca listas nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó os principais sacerdotes fariseus ouvindo estas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava então aqui você tem os principais sacerdotes os fariseus os escribas aquela turma toda lá de gente ímpia eles eram Israel eram Israel no sentido de Israel segunda carne sim eles eram mas Jesus diz vocês não vão estar no reino o reino de Deus vai ser tirado de vocês mas vai ser entregue a um povo que produz os respectivos frutos quem que são esses gente que converte que tem fruto de arrependimento e aí nunca saber se é judeu ou não é pra eles que vai o reino gente isso aqui é um negócio assim o premilenista que está aí insistindo que o reino é pra judeus Israel segundo a carne não está prestando atenção na bíblia a bíblia aqui está falando exatamente sobre esse tipo de teologia isso é impossível de reconciliar com a bíblia mas vamos lá tem mais coisa aqui primeiro coríntios 10 verso 18 Paulo fala assim considerar Israel segundo a carne não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar aqui é claro que ele está falando de outra coisa mas ele fala de Israel mas aí ele explica o Israel que está falando é Israel segundo a carne o que Paulo fala é isso se Israel é Israel sempre é Israel Paulo está dizendo Israel depende do sentido em que se usa eu estou falando aqui de Israel segundo a carne existe um sentido de Israel que significa aquele grupo lá que está lá fazendo sacrifício animal Gálatas 3 verso 7 sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios preanunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão esses versos aqui que nós vamos ler no novo testamento agora mostra assim como o Senhor Jesus Cristo ensinou isso para os apóstolos e os apóstolos captaram isso aqui e quando foram escrevendo sobre inspiração do Espírito Santo deixaram o ensinamento de Cristo sobre isso o que condiz perfeitamente com o Velho Testamento então você tem uma realidade que existe filho de Abraão definição os da fé de modo que você pode considerar como filho de Abraão uma pessoa como Naamã Naamã filho de Abraão com certeza mesmo nunca tendo se tornado um judeu mas ele é filho de Abraão por quê? porque ele se converteu em Deus de Israel ele foi salvo e não somente ele mas você pode falar isso sobre os gentios que se convertem a Cristo com a pregação do Evangelho depois da grande comissão que as nações recebem o Evangelho esses são filhos de Abraão e é isso que Paulo está dizendo os da fé são filhos de Abraão para dizer o quê? ô Gálatas vocês aí que são gentios mas são crentes em Cristo vocês são filhos de Abraão é isso exatamente que ele quer dizer e ele então diz no verso 9 de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão as bênçãos de Abraão são para os crentes bem Gálatas 3 no verso 22 ele retoma isso e fala assim mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem aos que creem ok? pois todos vós todos vocês aí que são gentios mas crentes todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo porque todos quantos fossem batizados em Cristo de Cristo vos revestiste você passou a ser parte de Cristo parte do corpo de Cristo de modo que Cristo o verdadeiro Israel você está integrado nele verso 28 dessa arte ou seja dessa forma não pode haver judeu nem grego quer dizer isso não faz diferença nenhuma agora nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa ok? então vamos lá eu não sou judeu esticamente não tem nada a ver com nem Israel segundo a carne nem judaísmo nem nada disso mas eu creio em Jesus quando diz neles terá justificado toda toda a descendência de Israel e neles gloriará eu estou dentro eu estou dentro percebe? a Bíblia está dizendo isso porque eu também sou descendente de Abraão e eu também sou herdeiro segundo a promessa mesmo não sendo Israel mas nesse sentido segundo a carne porque para mim ser descendente de Abraão no outro sentido no sentido de Israel espiritual eu sou eu sou Israel nesse sentido e o que você vai ver é que a Bíblia tem essa ideia de que você pode muito bem chamar cristão independentemente da sua etnia e a sua origem você pode chamá-los de Israel a gente vai ver isso aqui vamos seguir em frente Romanos 4,16 Paulo fala assim mas essa é a razão porque provém da fé que a salvação é pela fé para que seja segundo a graça a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência não somente ao que está no regime da lei Israel segundo a carne mas também ao que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós inclusive dos gentios crentes como está escrito por pai de muitas nações de constituir o que Paulo está dizendo aqui é que essa promessa por pai de muitas nações de constituir está dizendo vai ter gente de outras nações que se converterão ao Deus em que Abraão cria e Abraão por ser o homem que encabeçou o movimento que veio a ser a nação que veio a ser a igreja eventualmente através dessa ligação Israel é pai de gente de muitas nações não está dizendo que vai ter muitas etnias que são descendentes dele apesar que isso também é verdade mas sabe aqui Paulo fala assim Abraão é pai de todos nós ele fala isso para os romanos uma igreja principalmente composta de gentios e ele prova dizendo no Velho Testamento diz isso por pai de muitas nações de constituir então a promessa que Deus fez para Abraão você vai ser pai de muitas nações não é uma promessa de que haveria vários reinos que seria da sua descendência física mas que haveria pessoas que seriam agregadas ao movimento que se chama os descendentes de Abraão que viriam de todas as nações do mundo através da fé Romanos 9 voltando ao texto que eu li mais cedo verso 6 e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem posterem seus descendentes o descendente de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada sua descendência isto é estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa ou seja os eleitos os filhos da promessa é que são os filhos de Abraão neste sentido Romanos 2 ele diz assim porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus agora aqui Paulo faz uma coisa interessante ele faz uma coisa que ele se atreve a falar mais ele diz um judeu segundo a carne não é um judeu propriamente se ele não tiver o coração circunciso então Caifás é um judeu não no sentido que realmente importa não é judeu quem o é apenas exteriormente ele é judeu exteriormente mas o que importa é se você é judeu interiormente e ele vai dizer também que judeu interiormente é uma pessoa que tem a circuncisão do coração independentemente de ser da nação de Israel e de ter circuncisão segundo a carne de modo que gentios que se tornam cristãos são Israel eles são judeus eles tem a circuncisão do coração é isso que importa então é judeu primeiro Coríntios 5 verso 1 Paulo fala uma coisa interessante esse é o tipo de detalhe que você não deve deixar de enxergar ele fala assim geralmente se ouve que há entre vós imoralidade vocês aí na igreja de Corinto imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios isto é haver quem se atreva possuir a mulher de seu próprio pai nem mesmo entre os gentios costumam ouvir de imoralidade assim peraí peraí os coríntios não são gentios são gentios são gentios que se converteram e quando ele fala assim ele está dando a entender que eles não são realmente mais gentios porque eles são crentes bem se você acha que isso aí não é a realidade veja então 1 Coríntios 12 verso 2 sabeis que outrora no passado quando ereis gentios deixava esconduzir-vos aos ídolos mudos segundo eles guiados aqui os coríntios que são cristãos agora eles ainda são gentios vocês não são gentios eles são o que eles eram gentios mas não são mais gentios está vendo como que o termo judeu está sendo usado agora no novo testamento a gente parou de usar isso e a gente acostumou o pessoal como não entende de meta errado a gente devia começar a fazer isso aí olhar um pouco e falar assim é igreja judeu ok não sei se vai dar certo ou não atos 3 só uma declaração importante para você entender o sentido o velho testamento tem essas pessoas que não guardam aliança com Deus e por não guardarem aliança com Deus suportados é o caso ali de Ismael é o caso de Esaú e outras pessoas assim que são eliminadas o reino norte não teve aquela tanto de gente que foi levado para o exílio e depois a gente tem no período de Jesus eles estão contando como Israel basicamente o povo lá que era descendência do reino sul que sobreviveu e voltou do exílio porque do reino norte praticamente não voltou ninguém não você não encontra no novo testamento falando ninguém que é ali da tribo de Asser Issacar Rubem ou Gade não tem isso não por que não tem porque basicamente é que eles quebraram quebraram aliança com Deus Deus eliminou aquelas 10 tribos e quando ele passou a trabalhar com a nação do reino sul e eles são chamados agora do Israel até no pós-exílio quem está ali é basicamente esse povo então quer dizer existe o ser cortado e ser desconsiderado não existe pois então quando vem o Messias e o Messias é rejeitado os integrantes da nação de Israel nos dias de Jesus que rejeita o Messias são cortados aquilo é considerado Israel não esquece eles quebraram a aliança não é Israel mais aquilo ali olha então como que ele fala Atos e como que esse povo vai explicar isso aí essa 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 questão das outras 10 tribos que foram abandonadas e entregues por Deus isso é um obstáculo geralmente as pessoas não dão muita atenção a isso não existe existe uma linha no dispensacionalismo que vai dizer o seguinte eles nem sabem mais os descendentes deles nem sabem mais que são descendentes lá das 10 tribos mas Deus sabe quem eles são onde eles estão e Deus vai dar um jeito na tribulação e atrás deles e convertê-los e aí eles de alguma maneira vão ter uma revelação de Deus para saber que olha cara eu era lá de Israel meus ancestrais são lá de tal tribo que bom bom saber mas isso aí é fantasioso ok vamos lá a próxima passagem que eu quero ver aqui então atos 3 verso 22 disse na verdade Moisés o senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim profecia sobre Jesus a ele ouvireis em tudo quanto vos disser e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado no meio do povo continua sendo parte do povo de Israel não então e os judeus que estão no judaísmo hoje eles são Israel não são Israel ixi 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 14 tanto é assim irmãos que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na judéia em Cristo Jesus porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus agora ele vai falar dos judeus aqui que os judeus deram trabalho ali para a igreja os crentes tanto num lugar quanto em outro sofreram por parte dos judeus perseguição e olha o que ele fala dos judeus agora verso 15 os quais Paulo fala Paulo fala dos judeus e ele fala judeus todo mundo sabe que ele está falando de judeus em Israel segundo a carne ele fala olha os judeus fizeram isso eles rebelaram contra Deus assim como alunos de sua história sempre fizeram agora eles fizeram esse negócio também de matar o Messias eles são pessoas que não agradam a Deus eles são adversários todos os homens porque eles atrapalham a evangelização do mundo eles fazem oposição eles lançam uma teoria concorrente e se puder persegue para impedir da mensagem chegar eles estão fazendo até hoje tenta falar de Cristo com o menino judeu adolescente vê como que os pais vão reagir vão até te levar na justiça se tiver alguma pega legal porque eles são contra você evangelizar e eles impedem mas eles também tentam desacreditar o cristianismo aos olhos dos outros ele diz que eles então vão fazendo assim a fim de irem sempre enchendo a medida dos seus pecados aí ele concluiu dizendo assim a ira a ira de Deus porém sobreveio fato passado contra eles definitivamente ou seja não existe mais uma possibilidade de reconstituir a coisa como havia antes e Deus ficar ali e Israel e tal não acabou isso aí a ira sobre eles definitivamente o fato que eles rejeitaram nesses que acontece Deus agora vai pegar aquela turma vai exterminar e vai arrendar a vinha para outros então não tem esse negócio de um dia isso volta não tem isso não isso é muito importante a gente captar no novo testamento vamos parando por aqui bem no limite aqui do tempo não estou vendo aqui ok boa noite então tchau